Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que vai colocar em votação o mais rápido possível o projeto de lei que permitir aplicar, independentemente de regulamentação, o novo indexador à dívida de estados e municípios com a União. A matéria aprovada ontem pela Câmara dos Deputados é uma reação à demora do governo federal em fazer valer a renegociação da dívida de estados e municípios aprovada pelo Congresso no final do ano passado. Nós vamos votar o mais rapidamente possível. Os estados e municípios não podem continuar pagando 17% do GPDI, mais 6,5% a 9% da dívida. Isso é um absurdo. Fazer o ajuste da União sem levar em consideração a necessidade igual de ajustar os estados e municípios é muito ruim para o país. Esse assunto já havia sido negociado com o governo. Essa matéria esperou sete anos no Congresso Nacional. Depois de aprovada, ela volta por falta de regulamentação. Assim não dá para ter essa convivência harmônica como a Constituição manda. A CPI do HSBC quer ouvir amanhã o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel e os jornalistas Fernando Rodrigues do Portal Uol e Francisco Otávio do Jornal Globo que deram início às reportagens sobre correntistas brasileiros do HSBC no exterior. Os requerimentos foram aprovados hoje na primeira reunião de trabalho do colegiado que aguarda o encontro com representantes do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal já está investigando, o Ministério Público já está investigando e agora temos uma CPI. A nossa pretensão é que esses três possam trabalhar em conjunto. O fundamental para a investigação nesse momento é ter acesso à lista oficial que está de posse do Estado francês, onde constam os mais de 8 mil nomes de brasileiros. O HSBC, Luciano Coutinho, deve participar de audiência pública na Comissão de Infraestrutura sobre os critérios de concessão e os destinatários de financiamentos nos últimos quatro anos. Segundo o senador Lazier Martins, autor do pedido aprovado na reunião de hoje, os empréstimos podem ter ligação com o esquema de corrupção na Petrobras em investigação na Operação Lava Jato. Os ministros dos transportes da Secretaria de Aviação Civil também serão convidados a apresentar separadamente as metas e prioridades das respectivas pastas. As audiências públicas ainda não têm data marcada. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o convite ao ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, para vir debater as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo e que estão em tramitação no Congresso. Os senadores também aprovaram incentivos tributários e mudanças na legislação de algumas atividades profissionais. A atividade do economista no serviço público federal, estadual e municipal pode virar carreira típica de Estado. Aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram o projeto de lei e regulamentam a profissão de arqueólogo. Agora, a matéria será analisada pelos deputados. Como ex-ministra da Cultura, eu pude ver o trabalho dos arqueólogos, não só no IBRAM, mas também no IFAM, que defende o nosso patrimônio público. Então, me parece extremamente importante a aprovação da regulamentação dessa profissão. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vem reforçar as pesquisas e vem fortalecer os projetos que, de certa forma, vêm também dar força ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A Comissão também aprovou um incentivo tributário para as empresas, dedução do imposto de renda para a pessoa jurídica, de apoiar menores internados em abrigos ou casas de reabilitação, em programas de capacitação profissional. Votarei com tranquilidade no relatório do senador Benedito de Liga, que, além do ensino técnico normal, busca a recuperação daqueles jovens que estão, eu diria, numa situação de estar vulnerável. Eu acho que isso é muito relevante, considerando a situação em que se encontra o sistema educacional, considerando a situação em que se encontra também o atendimento desses jovens infratores que estão cumprindo medidas socioeducativas em todo o país, que é em torno de 70 mil jovens. O projeto que incentiva a capacitação de menores em situação vulnerável já foi aprovado pela Comissão de Educação e segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a realização de uma série de audiências públicas. Alguns temas polêmicos prometem intensa participação da sociedade. Os senadores vão debater, entre outros assuntos, o relatório da Anistia Internacional sobre violência policial e impunidade no Brasil, os 51 anos do golpe de 1964, a violência contra a mulher e a redução da maioridade penal. Dois requerimentos aprovados são para debater a sugestão número 15. Enviada pela sociedade pelo portal e-Cidadania, ela pede a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O relator da sugestão popular é o senador Magno Malta da bancada evangélica. Ele recebeu a função depois que a senadora Marta Suplicy decidiu não examinar a proposta. Magno Malta vai resolver se o tema deve ou não virar projeto de lei. Eu pedi às audiências públicas o que as pessoas achavam que de pronto ia dar um relatório. Não quero dar relatório sem ter debate, de maneira nenhuma. Nós vamos debater e nós ficamos à vontade, a partir da próxima sessão, para indicarmos as pessoas que nós gostaríamos de ver debatendo o tema aqui, a favor e contra técnicos, especialistas, psicólogos, religiosos, quem a gente entender que deva debater. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o texto do novo marco legal da biodiversidade, mas a votação da matéria nas Comissões de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente foi adiada para o início da tarde. Entre as alterações aprovadas na Comissão de Ciência e Tecnologia está a mudança do termo populações indígenas para povos indígenas, terminologia que é considerada mais adequada aos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. A repartição de benefícios será obrigatória sempre que o componente do patrimônio genético ou do conhecimento associado agregar valor ao produto. Também foi aprovada a transformação da lista de produtos passíveis à repartição de benefícios em uma lista negativa, que vai indicar justamente o contrário, os produtos que não estão passíveis à repartição de benefícios. significa que todos os produtos que não estiverem nesta lista terão que fazer obrigatoriamente a repartição dos benefícios. A votação na Comissão de Meio Ambiente foi adiada para as duas e meia da tarde, atendendo a um pedido do senador Ronaldo Caiado. A preocupação que nós temos é que realmente a gente possa ler no texto o que está no texto. Dendo aquilo que foi redigido, está no texto. Teve o acordo no texto, nós não precisamos destacar, presidente. Eu vou suspender a sessão, dando vista coletiva às modificações propostas pelo relator e convocar uma nova reunião para as duas horas e meia. Por mais que alguns tenham posições fechadas, nós estamos sempre abertos a aperfeiçoar uma lei que eu sei que pode mudar muito a vida das populações tradicionais, dos nossos povos indígenas, de quem trabalha na água, pecuária e do país, porque o Brasil tem uma boa lei de acesso à biodiversidade, vai permitir que a gente tenha uma economia nova, inovadora. O Brasil não usa a sua biodiversidade para nada, isso é terrível, porque é uma riqueza enorme que a população que vive e tem conhecimento dela não se beneficia e o Brasil não tem atividades importantes ligadas ao uso do patrimônio genético e da biodiversidade. Agora, aqui estamos tentando ajustar. Ontem eu apresentei 15 modificações e estou alterando 5 dessas 15 modificações no sentido de buscar o máximo de entendimento. Por isso, devemos votar só agora no começo da tarde. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para as 3 da tarde. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou sobre as ações da pasta para os próximos anos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O Ministério das Cidades foi criado há 12 anos e elabora e executa políticas públicas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e trânsito. Na audiência com o titular da pasta, Gilberto Kassab, a crise de abastecimento de água em vários estados do país foi questionada pelos senadores. Todas essas capitais têm uma perda substancial de água. Na cidade de São Paulo, por exemplo, de responsabilidade da Sabesp, não é isso? A Sabesp perde em torno de 37% da água tratada que é oferecida à cidade de São Paulo. O ministro sugeriu que o Senado, em conjunto com os estados e o Ministério, elabore uma proposta para evitar a perda de água. O dinheiro do governo federal é público, é teu, é meu. Ele está ajudando a financiar a solução de um determinado estado. Esse estado tem que fazer a sua parte e a sua parte é investir em medidas que evitem a perda de água. A pasta também é responsável pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro, a meta do programa é levar moradia a 25 milhões de pessoas até 2018. Os senadores reconheceram a importância do programa, mas relataram falhas, como o atraso nos pagamentos para as construtoras e a baixa qualidade de algumas obras. O ministro também foi questionado sobre o ajuste nas contas públicas que vem sendo feito pelo governo federal desde o início do ano. Gilberto Kassab acredita que os projetos da pasta não devem ser prejudicados. O nosso ministério tem programas importantes, programas que estão vinculados à infraestrutura, questões sociais, são programas em geral de implantação longa, portanto, qualquer que seja o corte, e eu acredito que sejam suaves, a percepção da sociedade será muito baixa em relação aos cortes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que garante indenização aos produtores rurais que tiveram de abandonar propriedades em função da demarcação de terras indígenas. O texto ainda vai ser votado pelo plenário. O benefício só vale para títulos emitidos até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O pagamento envolve não só as benfeitorias, mas também a terra nua. O projeto de emenda constitucional exalta o direito dos povos tradicionais à ocupação dessas terras, mas preserva o direito daqueles que, de boa fé, recebendo títulos dominiais do próprio poder público, lá se instalaram. Vários senadores também defenderam a proposta, afirmando que ela pode pacificar conflitos entre índios e fazendeiros. Esta questão atende ao governo federal, aos índios e aos proprietários rurais que agora vão poder, através dessa indenização da terra nua e das benfeitorias, poder adquirir uma outra área a plantar, produzir para o bem desse país. A votação do projeto que libera biografias não autorizadas foi adiada. A pedido de senadores, o plenário vai decidir se a proposta deverá ser analisada por outras comissões. O Senado agora termina aqui. Você acompanha em instantes a sessão plenária desta quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde.